Dale, dale, dale Se tu não quiseres sofrer, se tu não quiseres chorar Dale, 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 dale para amar Para amar, ai, ai, amar Dale, criana, dale, 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 criana, amor, amor, amor Dale só um pouquinho de carinho, de carinho sobre o seu calor Dale, criana, dale, 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 criana, amor, amor, amor Dale só um pouquinho de carinho, de carinho, de carinho sobre o seu calor Dale, 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 de carinho Dale, 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 de amor Dale, 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 de carinho Dale, 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 de amor Se tu não quiseres sofrer, se tu não quiseres chorar Dale, 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 dale para amar Para amar, ai, ai, amar Dá-lhe criando, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe criando amor, amor, amor Dá-lhe só um pouquinho de carinho, de carinho sobre seu calor Dá-lhe criando, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe criando amor, amor, amor Dá-lhe só um pouquinho de carinho, de carinho sobre seu calor Legenda por Sônia Ruberti